Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso, são 7 horas e 7 minutos. 34 milhões apenas para gastos com publicidade em 5 meses. Você achou muito? A previsão é que até o fim do ano, essa farra com o dinheiro do contribuinte chegue a quase 68 milhões. Em todo o ano passado, a prefeitura bateu recorde com as despesas da Secretaria Municipal de Comunicação. Os números do Portal da Transparência do Executivo Municipal ultrapassam 89 milhões de reais. Eu acho que é muito dinheiro para gastar, né? Eu acho que é péssimo gastar dinheiro em propaganda. Desde que voltou ao comando da prefeitura, Arto Neto já desembolsou mais de 380 milhões de reais em propaganda. Pelos dados do Portal da Transparência, o valor gasto em 2017 foi de 89 milhões, 106% a mais em comparação aos custos de 2013. Os números impressionam quando comparados à gestão anterior. De janeiro de 2018 até agora, o valor superou todo o orçamento da Secretaria de Comunicação em 2011, na gestão de Amazonino Mendes. Não tem justificativa. Tanto dinheiro, uma coisa que está praticamente acabada de novo. Podia ser investido mais na saúde, na educação, organizar mais, né? Um projeto de lei impõe limites e critérios para os gastos com propaganda pelo Poder Executivo. A proposta é que as despesas não ultrapassem 0,7% da receita líquida do município. Se esse projeto já estivesse valendo em 2017, o gasto com propaganda seria de 30 milhões. Ou seja, 60 milhões sobrariam para que a prefeitura pudesse enfrentar verdadeiros problemas da cidade de Manaus. O projeto ainda deve ser analisado na Câmara Municipal. Mas se a lei já existisse, em vez dos 89 milhões do ano passado, praticamente um terço desse valor teria sido gasto. Quando você pega esse recurso, você gasta absurdamente com propaganda. E com uma propaganda que não muda a vida das pessoas em nada, a gente, enquanto vereador, precisa questionar isso. Porque se a gente investe mal numa coisa que não melhora a vida das pessoas, vai faltar naquilo que pode ajudar a vida das pessoas. Pouco mais da metade do orçamento de quase 68 milhões destinados à Secretaria de Comunicação já foram gastos nos primeiros cinco meses deste ano. 30 milhões de reais são 2 milhões e meio de reais todos os meses. É dinheiro suficiente para a prefeitura comunicar bem. É muito dinheiro mesmo. Nós entramos em contato com a prefeitura, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição do Manhã No Ar. Bem, ontem o Corpo de Bombeiros do Amazonas deu início ao projeto Cão Bombeiro, Cão Esperança. A iniciativa trabalha a sinoterapia em crianças e jovens com deficiência, com auxílio de cães de resgate. Claudenir tem paralisia cerebral e desde o início do ano faz sinoterapia, um tratamento terapêutico com cães. O pai conta que de lá para cá a qualidade de vida do filho só melhorou. Desde criança que ele tem já o contato com os animais e com a vinda dos cachorros, como caso diferente, tamanho, e sendo dócil para ele se tornou muito mais fácil. Em Manaus, o tratamento com o auxílio de cães ganhou o reforço do programa Cão Bombeiro, Cão Esperança, do Corpo de Bombeiros do Amazonas. A aula inaugural foi nesta quarta-feira, com a presença de 60 estudantes de uma escola pública de Manaus, portadores de deficiência. Eu sempre falo que quem cuida é porque tem muito amor no coração. E eles são criaturas especiais. Esse aqui é o Roupe. Ele foi o primeiro cão de busca do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, tem seis anos de idade, e agora se aposenta das atividades de selva para iniciar uma nova fase. Ele vai ser o principal atuante do projeto Sinoterapia. O Roupe já há muito tempo faz parte da nossa corporação, está se aposentando, e aí grandemente tivemos essa ideia de colocá-lo para ajudar crianças especiais. E ele mesmo na reserva, como a gente chama, vai contribuir com o Corpo de Bombeiros, com as crianças especiais, através da sua experiência que ele teve de resgate de várias missões cumpridas por ele. Durante o lançamento do projeto, foi apresentado o filhotinho do Roupe. O animal também vai ajudar no tratamento das crianças com deficiência. O Francisco, que antes tinha medo de cachorro, já está animado para continuar a terapia. Eu estou desde ontem com essa alegria. E já já a gente volta com mais informações sobre a greve dos rodoviários. E tem ainda a programação de Corpus Christi e muito mais. É logo depois do intervalo.